Os supermercados do país começaram a retirar das prateleiras o álcool líquido. A proibição da venda entrou em vigor 10 anos depois do pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Alana tem 9 anos e se recupera de queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo. A combinação de um vidro de álcool e um palito de fósforo para acender uma fogueira quase matou a menina. Ela chegou a se rolar no chão. Ai, foi horrível, horrível, horrível. É por conta de casos como o de Alana que a Anvisa tenta há 10 anos proibir a venda de álcool líquido. Os fabricantes tinham entrado na Justiça para derrubar a medida tomada em 2002. No ano passado, a Justiça Federal decidiu pela validade da norma. Agora só o álcool em gel ou líquido em frascos pequenos de até 50 ml poderão ser comercializados. Esse outro tipo de embalagem bem maior já começou a ser retirado das prateleiras. E quem insistir em vender pode pagar multa de até 1 milhão e meio de reais. Eu prefiro o álcool em gel porque ele é mais seguro. Prefiro realmente o álcool líquido porque o álcool gel não limpa tão bem e ele fica muito melado. Nós estamos falando também de um tipo de produto cuja finalidade é duvidosa e questionável quanto ao uso na limpeza doméstica. Mas a Associação de Produtores de Álcool resiste e promete recorrer da decisão. Os direitos dos consumidores, os direitos dos produtores estão preservados pela medida judicial.